Música O 30 minutos está de volta e hoje nós estamos mostrando um dia na vida de um colecionador de carros antigos. Colecionar é algo que pode ser feito por qualquer um sem nenhuma distinção, já que as coleções são formadas de acordo com o poder aquisitivo de cada um. O colecionador, propriamente dito, não tem como objetivo o lucro. O investimento se baseia na aquisição de conhecimentos, o que faz com que ele se torne um especialista na área pela qual é apaixonado. Esse é o caso dos colecionadores de automóveis antigos. Acompanhe agora mais um pouco dessa paixão do publicitário e apresentador Marcos Casanova pelo mundo das raridades sobre rodas. Desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonado por carro. Meu pai mesmo brincava, dizia assim, meu filho, você quer que eu compre vários carros? Porque eu sempre adorei. Como eu disse no início da entrevista, a minha paixão era um Galaxy que meus avós tiveram e Mercedes do vizinho, JK de um outro amigo meu, de um pai de um amigo meu. Então a paixão foi evoluindo, evoluindo. Aí eu disse assim, um dia terei alguns carrinhos, algumas raridades na minha garagem. E eu hoje realizei esse sonho. Eu digo que a gente na vida, o bom é que a gente pode brincar em todas as fases da vida. E eu hoje tenho esses brinquedos que eu estou apresentando a vocês. Realmente eu sou muito cuidadoso. Eu tenho um mecânico meu de inteira confiança, é o Guilherme, aqui em Teresópolis. E ele cuida dos meus carros, leva, fica um dia, dois, faz revisões mensalmente. E todo problema eu levo pra ele. Eu sou o tipo da pessoa que eu adoro carro, porém, qualquer problema eu não me atrevo nem a abrir o motor. Eu acho que cada um, digamos, cada macaco no seu galho. Eu sou o aperfeiador, mas não sou o profissional de mecânica. Então eu tenho um profissional. E eu tenho muito prazer em apresentar a vocês outra joia, outra paixão. Tá comigo há quase 20 anos, que é essa Mercedes, ano 83, modelo 280S. Acreditem se quiser, essa Mercedes não tem nem 70 mil quilômetros originais. Ela pertenceu à Embaixada de Portugal, em Brasília. Ela foi trazida para o Rio de avião. Foi um leilão e eu participei e adquiri essa joia que tá comigo, que é minha paixão. E eu tenho quase 50 troféus espalhados aqui pela garagem. Vocês vão ver, dentre eles, destaque dos anos 80, várias vezes premiadas, como o carro de destaque da exposição dos anos 80. Então, essa Mercedes 83, modelo 280S, originalíssima. Os pneus dela ainda não foram trocados, são originais ainda. Tudo o estepe, tem todas as notas manuais, tudo, tudo que você possa imaginar. Em instantes, nossa equipe mostra mais detalhes desse fascinante mundo de quem é apaixonado por carros antigos. O 30 Minutos volta já. 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 O 30 Minutos volta já.